O seu caralho é minhaverha, do seu lado do PagB Sua situação do seu céu sagrado, de seu lado GAB Que ela mereceu pra chegar lá na barra Que ninguém até mais você vai ter que ficar lá Seu namoro é meu amigo business O meu e o pai Seu namoro, eu não teu barra Eu não sei se você vai tá aqui Eu não tenho tempo Eu não sei se você vai aqui O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.